Os pacientes muitas vezes chegam lá para fazer o FDM, para poder melhorar a região de malar, ou para fazer uma olheira, e acabam piorando o escurecimento, porque era uma região que estava funda. A hiperpigmentação estava lá dentro do buraco. Quando você preenche, traz esse tecido para cima, você traz a hiperpigmentação também. E automaticamente o paciente não fica satisfeito com o resultado, porque some a parte que era profunda, porém acaba ficando o escurecimento. Então é muito importante, antes até de você fazer esse tipo de procedimento, você ofertar para o seu paciente o peeling para a olheira. E a gente tem os protocolos específicos para isso, para que você consiga clarear também essa hiperpigmentação, e assim o seu paciente ter resultados bem satisfatórios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto